Mano, ele deu um passo, eu acho! Molecada, vocês viram o que a gente tava vendo, né? Então é o seguinte, no vídeo de hoje, a gente vai tentar correr sobre as águas. Pode? Pode ir. Eu trouxe nada mais, nada menos que meu brother, Johnny. E é o seguinte, agora a gente vai lá pra piscina, a gente já tá se preparando e a gente vai fazer a competição pra ver quem que consegue correr sobre a água. De verdade, de verdade, já deixa o like, galera, muito like, muito like. E aí! E aí! A gente vai gravar tudo. A gente não pode perder nenhum take. A gente não sabe se vai dar certo, tá? Mas no mínimo, vai ficar muito interessante e vocês vão gostar muito. Então já deixa o like, moleque. É isso aí, já deixa o like no bagulho aí, tá bom? E deixa o like. Primeiro dá um look na roupinha do Johnny. Obrigado, essa blusa é do Vini, viu, gente? De meia, tá? Porque não é ele que lava. Porque eu vou correr sobre as águas. E o Vini Show já tá preparado ali, ó. Eu acho que eu vou conseguir primeiro. Eu acho que como eu sou negro, eu vou conseguir primeiro. Apesar que os negros é ruim no nada, né? Ah, negro é bom no basquete. É corrida. E tudo menos na natação e no rock no estilo. Isso aí a gente tem que assumir, gente. Na moral. Vai, vamos correr. Chegou a hora. E eu vou vencer. Quero ver se você sabe andar sobre a água. E aqui é pra comprar, né? Vocês são uma pateta. Nossa. Que ruim, Vini. Pelo amor de Deus, mano. Foi péssimo. Foi péssimo, vequinho. Calma, calma. Foi a primeira tentativa. Calma, calma. Eu quero ver você. Oi, vem então. Quem vai ganhar? Vem então. Quem que vai ganhar? Vem então. Agora vai, hein. Vinícius D'Alpino! Família! Sônia Leste! Calma galera, tô falando que dá, dá certo, calma. Vinícius D'Alpino! Mano, ele deu um passo, eu acho. Eu acho que ele deu um passo. Eu vi um passo. Você deu um passo? Eu vi um passo. Eu vi um passo. Eu vi um passo. Eu acho que tu me vê. Música Não foi! Foi ou não foi? Eu acho que foi velho! Foi? Não sei, velho! O que foi? Foi mesmo? Não! 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 Ó, esse foi o primeiro dia que a gente tentou Então se vocês gostarem muito desse quadro aqui A gente vai procurar fazer novamente Só que a gente vai procurar também se aperfeiçoar Pra fazer melhor Lógico, aqui não é o lugar ideal Aqui é o que tinha pra hoje, que era a piscina O ideal é fazer no lago Aqui é perigoso fazer na piscina, você pode escorregar também Então eu não aconselho você fazer Assiste a gente fazendo que é mais legal Então se vocês gostarem muito desse vídeo Vocês vão ter que comentar aí embaixo E a gente vai procurar fazer no lugar certo E com os equipamentos certos E aí a gente vai conseguir De 5 a 10 passos Nossa imagina Ia ser animal mano, 5 a 10 passos De 5 a 10 passos é a nossa meta Nossa mano Não, na moral, a gente vai treinar Eu tô disposto a treinar Eu me comprometo a treinar Então é isso, tá lançado pra vocês A gente vai focar, a gente vai treinar Mas pra isso vocês vão ter que provar pra gente Que vocês gostaram desse vídeo Comenta, deixa like, compartilha Vai lá no canal do WTF Nosso canal meu e da Camila Que tá atrás da câmera aí A Camila tá filmando, moleque Vai lá no canal deles Todo mundo se inscreve Que eles tão chegando em 100 mil inscritos Quando a gente bater 100 mil inscritos Eu vou pular de paraquedas Eu vou pular de paraquedas É sério mano, eu vou pular A galera tá dovidando de mim É sério mano O que é isso?